Voltamos então ao vivo com Cidadania e hoje estamos falando sobre o projeto Envolva-se. Nós estamos recebendo a jornalista vice-presidente do Instituto de Comunicação Social e Cidadania, Neuza Ribeiro, e também a jornalista integrante da Cigna Estratégias em Responsabilidade Social, a Juliana Loureiro. E no final do bloco estávamos falando bem assim do público-alvo. Eu acho que não sei se a Juliana tem algo mais a explicar sobre estas pessoas que durante um dia discutem, debatem com vocês estratégias na área de comunicação e que, diante daquela realidade deles, possa ter algum efeito. Exatamente. Ele é um evento aberto, como eu comentei, para lideranças comunitárias, enfim, pessoas que já participam de alguma associação, de alguma cooperativa dentro do seu bairro, mas também pessoas que estão interessadas pelo tema Cidadania, pelo tema Mudança de Realidade, pela melhoria da qualidade de vida local. E também é um projeto que o Envolva-se atende também um público que já está, de certa forma, participando do programa Petrobras de 2021, que já é uma iniciativa que a Petrobras já vem realizando em algumas comunidades onde nós estamos realizando o Envolva-se. E, por esse motivo, a gente sempre conta com pessoas que já estão, de alguma forma, engajadas, já estão buscando desenvolver algum projeto social na sua localidade. Então, apesar de ser um projeto aberto para vários públicos, a gente busca também promover um diálogo entre primeiro, segundo e terceiro setor, poder público, empresários, educadores. Enfim, é um projeto realmente aberto a todos e integrador. É, a gente viu ali, mesmo com isso, mesmo com todas as ferramentas, eu vi que não perdem a ternura, né? A Neuza, tem uma foto ali, né? Deve te surpreender, porque mesmo trabalhando com a comunicação comunitária, que é muito humanista, acima de tudo, tem coisas que te surpreendem sempre. Muito, muito. O que, por exemplo? Muito. O fazer o programa de rádio, por exemplo, são pessoas que, na maioria das vezes, nunca mexeram com uma ferramenta operacional mesmo, assim. Algumas delas até já deram entrevista em alguns momentos, mas de uma forma muito simples e muito, até posso dizer, precária, assim, por não saberem mexer com isso, porque não tem esse preparo, né? Mas é interessante o resultado dos exercícios que a gente promove, na medida em que as pessoas se apropriam dessa informação que a gente dá naquele momento, e elas utilizam isso de uma forma bonita, adequada, criativa, com apenas um gravador digital, né? Pequenininho, tamanho de um celular, e que a gente se surpreende. Então, é uma postura, um jeito de falar, é um modo de demonstrar a realidade vivida, é uma contação de história escolhida. Tem todo um elemento da construção do grupo que se dá na discussão mesmo. As pessoas vão escolhendo as histórias em duplas, e no fim de um grupo de oito pessoas a gente tira uma história, e é por discussão mesmo, às vezes tem um embaixo, não, mas a minha história é melhor que a tua, ou dá... Enfim, é interessante a construção coletiva que se dá no processo, né? Isso nos surpreende, assim, de uma maneira bastante positiva. É bacana reforçar que a gente trabalha com exatamente essa ideia, o lado positivo das questões que são levantadas pelas pessoas, né? A gente procura valorizar essas questões de uma forma realmente que possa vir a ajudar na transformação. A gente sabe dos problemas, a gente sabe que as pessoas estão carregadas, tensas, na maioria das vezes, né? Mas o exercício que a gente faz é de tentar... A Cristiane tem uma expressão que ela usa muito bem, eu acho muito interessante. Ela diz assim, bom, em cinco segundos nós vamos pensar que a gente tem problema, mas nós vamos deixar os problemas todos lá fora e vamos aqui tentar fazer uma transformação dessa realidade rapidamente. E começar a transformar. É, e então é interessante que as pessoas envolvem-se realmente na ideia. E o encontro aqui no Sul, quando é que vai ser, né? Então, o nosso próximo encontro agora é no dia 28 de maio, em Canoas. Quarta-feira que vem. Na próxima quarta-feira. O evento, ele é o dia todo, né? Das 8 às 18 horas. Vai acontecer no Clube de Empregados da Petrobras, no CEP, que fica próximo à refinaria, né? A refápia, a refinaria Alberto Pasqualini. E a gente gostaria de poder contar, então, com todo mundo que tem interesse pelo tema cidadania, que tem curiosidade em conhecer esse projeto. É só se inscrever pelo site, né? Pelo www.envolvase.com. É bem rapidinho e a gente gostaria muito de poder... Tem número de participantes, o lugar é grande. Já está aparecendo no vídeo, envolva-se.com. Isso aí. As inscrições seguem abertas, a gente tem ainda vagas disponíveis. Eu não sei te confirmar, assim, o número, mas tem um espaço bem grande, sim, com certeza. Tem o almoço também, que o pessoal já pode ficar o evento, se programar para ir pela manhã e ficar o dia todo conosco. Tem o coffee break, olha a energia toda. Tem o coffee, a pastinha, tem o kit. É, o kit, com a pastinha aqui, que a gente viu que é bem bacana. E as informações de vocês, né? É, isso. É importante também lembrar, dizer, né, Neuza, que esse projeto, a oficina em si, ela é toda dinâmica. Ela conta muito com a participação das pessoas. Então, o importante mesmo é ir e se entregar, assim, o dia inteiro. Porque uma dinâmica depende do grupo. Então, a pessoa que vai e que possa ficar o dia todo conosco lá, que com certeza não vai se arrepender. A gente conta, realmente, com a integração das pessoas, a participação, a ação coletiva no momento, né? E, realmente, a gente percebe que quem participa tem dado resultados interessantes. As pessoas saem contentes, entendendo melhor e observando como isso pode ser aplicado de uma forma bem positiva na sua localidade. Sim, porque dificuldades, assim, problemas todos têm, né? Todos têm que transformar essa dificuldade e encontrar saída. A própria comunicação a gente leva com esse olhar, né? Como comunicar coisas boas, né? Porque a comunicação comunitária a gente leva com essa intenção, né? De valorizar o nosso bairro, de valorizar os nossos projetos, mas por um olhar propositivo, né? Positivo. A gente mostra o exemplo, até, aproveitando, do jornal Boca de Rua, aqui de Porto Alegre. Uma iniciativa da Rosinha e da Clarinha. Então, as pessoas ficam espantadas. A gente está levando o trabalho aqui de Porto Alegre para diversos estados. E as pessoas veem que é possível, que é capaz, que todo mundo pode fazer a comunicação acontecer. E isso é o mais encantador também, assim. Eu imagino, não. E, como diz, tem uma líder comunitária, Marlene Medeiros, né? Isso, exatamente. E ela sempre diz, assim, que conhecimento gera demanda. Então, vamos aprender e vamos demandar, vamos resolver. E a gente sabe de vários exemplos, assim como a Juliana citou agora. Além do Boca de Rua, tem um grupo de pessoas que trabalham na selva amazônica, uma rede de rádios, né? Tem o TV Muro também, que é muito interessante. A gente sabe de outras experiências espalhadas Brasil afora. Mas, aqui em Canoas, é importante ressaltar a importância da Agência da Boa Notícia, Guajuviras, que é um trabalho realizado com jovens, né? Na faixa etária de 12 a 17 anos, também muito interessante, que trabalha com a comunicação, né? E isso vale a pena, porque é realmente uma mudança social importante, né? Neuza, Juliana, muito obrigada. O tempo encerrou, tu viu? Passou rápido. Muito, muito rápido. Mas, obrigada mais uma vez. E sucesso no trabalho de vocês. E estamos aqui sempre à disposição. Muito obrigada. E o Cidadania fica por aqui. Nós agradecemos, como sempre, a sua companhia. Lembramos que amanhã, às 7 da noite, a gente está de volta. Até lá. E o Cidadania fica por aqui.